Música Vai gritar, vai chorar, vai gritar, vai desistir Quando o atuvo chegar, venha me procurar Existe razão pra reboto, minha terraza vai aguardar tu Quando o atuvo chegar, venha me procurar Existe razão pra reboto, minha terraza vai aguardar tu Quando o atuvo chegar, venha me procurar Existe razão pra reboto, minha terraza vai aguardar tu Quando o atuvo chegar, venha me procurar Existe razão pra reboto, minha terraza vai aguardar tu Minha me procurando, minha terraza vai aguardar tu Minha me procurando, minha terraza vai aguardar tu Tentado no seu bar, é uma psicologia Mas o diverso é a cena de uma realia Seguei mais alto e me pedi também ao meio de um dia Mas com esse dia não tive que querer estar dia Quando eu te encontro errado, eu só te vesti Exatamente como a tua alma saque Mas eu te quis dizer que também já não sabia Mas tu acertou a sua vida, eu tô tirando o dia Sem preocupar, te vou adorar Música 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 Sem preocupar, te vou acordar Sem preocupar, te vou me encontrar Sem preocupar, te vou acordar Sem preocupar, te vou me encontrar Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sou mais de promessa Tudo que dá sem motivo vai no mal Tudo que dá sem motivo vai no mal Tudo que dá sem motivo vai no mal Eu sou mais de promessa Eu sou mais de promessa Eu sou mais de promessa Tudo que dá sem motivo vai no mal Eu sou mais de promessa Tudo que dá sem motivo vai no mal Eu sou mais de promessa Eu sou mais de promessa Eu sou mais de promessa Eu vou bater pra não apanhar Eu vou tirar pra não chorar Vou resistir, vou persistir Eu vou deixar tudo se ruir Eu vou bater pra não apanhar Eu vou tirar pra não chorar Vou resistir, vou decidir Eu vou deixar Eles diziam que eu tenho Faz a verdade Eles diziam saber mais que os demais Todos sabem se merece cada palavra Todos os filhos da mesma vaidade Eu vou bater pra não apanhar Eu vou tirar pra não chorar Vou resistir, vou persistir Eu vou deixar tudo se ruir Eu vou bater pra não apanhar Eu vou tirar pra não chorar Vou resistir, vou persistir Eu vou deixar Eu vou deixar Pega esse livro que tu Roto a sagrado Pega o rosa que tu Eu vou tirar pra não apanhar Pega essa viagem e tu Deixa eu se parir É só pra Deus, pra ele não se eu viver Eu vou deixar o sim É só para não fazer nada Eu vou deixar o fim de nós Eu vou deixar o 여러 Eu vou bater pra não apanhar Eu vou desviar, pra não chorar Vou resistir, vou resistir Eu vou deixar tudo filme Eu vou bater pra não apanhar Eu vou desviar, pra não chorar Vou resistir, vou resistir Eu vou desviar O que é dito é livre e sagrado Pode me tudo dizer o contrário As palavras que te libertam São as leis, mas que te condenam Toda a dor proclama Que é o homem que se faz Toda a dor em conden Mas tu abre, deve ser de vez Se o passado tem que te condenar Toda a dor proclama Que é o homem que se faz Toda a dor em conden Mas tu abre, deve ser de vez Se algo foi Não se encontrou no pulmão E o que rezou O que rezou tua dor É o que rezou tua Toda a dor proclama Que é o homem que se faz Toda a dor em conden Mas tu abre, deve ser de vez Que é pra fugir Ninguém tenta fugir daqui Eu não posso viver Ninguém tenta fugir daqui Ninguém tenta fugir daqui Ninguém tenta fugir daqui Dippo de nhiệmissão Que é o homem que se faz Ninguém tenta fugir daqui Ninguém tenta fugir daqui Concei tu abre, deve ser de vez Dippo de novo Ninguém tenta fugir daqui Ninguém tenta fugir daqui Dippo de novo Dippo de novo Dippo de novo Não dá, não dá pra voltar Vivo, vivo em beleza Não vai mais eu não vou mudar Não vai mais eu não posso falar Não vai mais eu não vou mudar Não vai mais eu não posso falar Não vou, não posso atrás Vivo, vivo em beleza Não vai mais eu não vou mudar Não vai mais eu não posso falar Não vai mais eu não vou mudar Não vai mais eu não posso falar Não vai mais eu não vou mudar Não vai mais eu não posso falar Não vai mais eu não vou mudar 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 Não vai mais eu não quero Te perco assim, mesmo que te tem Não vai ter que me, não vai ter que me Não vai ter que me, não vai ter que me Não vai ter que me, não vai ter que me Não vai ter que me, não vai ter que me Vamos! 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 De volta onde me perdi, de volta onde eu perdi, nunca vou dar A dor com mais do que me desvi, mas ao mesmo final eu não quero ainda E eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Mas o que eu posso encontrar, confia o que eu posso lidar Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo De volta onde eu perdi, nunca vou dar Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Mas o que eu posso lidar, não volto pra buscar um abrigo E eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Mas o que eu posso encontrar, confia o que eu posso lidar Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo Eu não entendo acertido, não volto pra buscar um abrigo 3 e 9 da manhã, alguém chama em 9 e 2 Perdoe em outro lugar, 3 e 4 para brilhar Alguém chama em 9 e 2, me esperai de viver 3 e 9 da manhã, alguém chama em 9 e 2 Perdoe em outro lugar, 3 e 4 para brilhar Alguém chama em 9 e 2, me esperai de viver 3 e 4 para brilhar Já na sua noite, mais 4 horas 3 e 9 da manhã, alguém chama em 9 e 2, me esperai de viver 3 e 10 da manhã, alguém chama em 10 e 1, me esperai de viver Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal